A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando